Salve, torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã desta segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Cara, maio já está indo embora, né? Mais uma semana aí estaremos no mês de junho. O ano está voando, cara. Logo, logo já vamos estar na metade do ano. E aí, seguimos. Com todas as obras por aqui, ó. Mas pra nada já não tem movimentação há muito tempo, né? Já está mais ou menos que definitivo. Ali são questões só de paisagismo, alguma coisa em relação à manutenção, mas ali o que era mais difícil já foi finalizado, né? Essa rampa de acesso também, ela fica aí de maneira fechada durante todo o tempo. E aqui temos os trabalhos pra finalização dessa via de saída. Bem mais aqui, um pouco mais aqui abaixo. Deixa eu misturar um dos postos ali. Isso aí dá pra gente passar sem preocupação. Então, ali, justamente ali, é onde precisam finalizar a questão da pavimentação. Em relação ao entorno, é o último trecho pra ser pavimentado, né? A parte aí do estádio. Tem os trechos de conta partida, é claro, na parte externa. Mas eu já considero essa via aí, como parte do estádio. Ó, a máquina manobrando ali. E ali na frente tem uma grande preparação também. Uma das maiores ações que vão acontecer em breve, né? Eu colocava ela na mesma proporção do que seria ali a colocação da passarela. Essa aqui também vai ser fantástica, vai ser a concretagem aqui do viaduto duplicado. Tem um viaduto prontinho já, o mais antigo está a nossa... Está na parte mais baixa do vídeo. Se eu virar de lado, vai estar a nossa esquerda. Enquanto a outra, na da direita, ali ainda aguarda a chegada do concreto, né? Dá pra ver daqui de cima que já tem gente trabalhando por lá. E vamos ver lá de pertinho. Vamos ver se consigo chegar um pouco mais abaixo. Pra mostrar de pertinho. Como andam essas preparações. Estão colocando as ferragens, né? Dá pra ver o pessoal se movimentando naquela segunda parte ali, ó. Nesse vão. Mais a esquerda do viaduto, ó. Aquele lá na cabeceira, acredito que a ferragem já esteja finalizada. Então, eles já colocaram até uns pranchões ali pra galera poder caminhar. E agora o trabalho está sendo feito aqui, ó. Nesse outro trecho. Deixa eu ver se não tem nada aqui de lado. Nada de novo. Dá pra derivar aqui. Toda hora temos que conferir. Então, tá aí, ó. Pessoal trabalhando na colocação das ferragens. Aqui do lado. Já praticamente pronto, ó. Ali tá fazendo aquela última parte que vai se juntar. As pistas vão se juntar naquele ponto, né? E aqui na frente ainda colocam as ferragens, né? Não tá, acredito eu, que nem na metade ainda. Ainda falta muita coisa. Pra finalizar essa parte aqui também. Enquanto aqui do lado. Também começaram alguma coisa por ali, ó. Alguma parte desse trabalho de colocação das ferragens também. Iniciou aqui desse lado. Então, estão aí, ferragens colocadas aí no local. Aqui na frente, o trabalho é de colocação da grama. Até imaginei que pudessem terminar na sexta-feira mesmo, né? Tinha só esse restinho aqui pra colocarem. Mas acredito que aí finalize hoje. O processo é assim mesmo. Assim que coloca a grama. A grama vem verdinha, né? Vem de locais já estabilizados, plantados. Aí quando colocam, ela dá uma secada por aí. Ó, ela fica bem amarelada. A turma especialista em grama aí dos comentários vai falar assim. Ah, plantou errado, não vai pegar nunca. Falaram a mesma coisa lá da parte do estádio, onde plantaram as placas também. E hoje as encostas estão todas perfeitinhas lá. Com tudo tomado. Tá faltando agora esse lado de cá, né? Começarem com esse lado. Não sei se aqui vai ser grama também, né? Tem que ver. Pra saber o que irão colocar aqui desse lado. Então é isso, ó. Trabalho. E muito trabalho aí. Nas etapas de preparação pra concretagem do viaduto. Nós vamos por aqui então, ó. Vou subir tudo. Envolta todo esse caminho que eu vim. E retornar o ponto de partida. E nós vamos por aqui então, finalizando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem. E se inscrevam em nosso canal. É muito importante pra gente continuar girando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. 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 Um grande abraço e até o próximo voo.